Bom, pessoal, dando sequência a esses módulos que eu tenho trazido aqui para o canal do Trademap, que são módulos gratuitos para quem usa principalmente a versão Starter do Trademap, hoje eu quero trazer um pouquinho sobre a lâmina das empresas. Sim, muito utilizada principalmente para quem faz investimentos de longo prazo ou para quem se utiliza da análise fundamentalista, a lâmina das empresas, onde a gente consegue olhar alguns indicadores, alguns dados muito importantes daquelas empresas que estão listadas na bolsa de valores. Esse é um dos módulos mais utilizados pelos usuários. Então eu quero compartilhar minha tela com vocês hoje, mostrando inclusive o que eu considero que é importante sim a gente olhar, principalmente para começar a fazer um filtro daquelas empresas que a gente quer estudar um pouquinho mais para aí sim decidir se a gente vai colocar na nossa carteira ou não, beleza? Mas antes de fazer isso, eu já quero fazer o convite para você se inscrever aqui no canal do Trademap, deixar o seu like e me acompanhar até o final do vídeo. E também não esqueça de clicar na sinetinha, clicar no sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo, beleza? E bom, pessoal, vamos para a minha tela. Quando eu entro no Trademap, eu já dou de cara com a minha carteira. O que me interessa é uma carteira hipotética que inclusive eu já falei no vídeo anterior um pouquinho sobre esse módulo de carteira. Então eu vou deixar o link para vocês que eu acho que é aqui que aparece e não para onde eu apontei antes, é para você assistir esse vídeo, tá? E para a gente acessar o módulo das ações, né, da lâmina das empresas, eu simplesmente tenho que vir aqui e clicar em Ações. Quando eu clico aqui em Ações, já aparecem várias empresas que eu consigo acompanhar aqui. E hoje a gente vai explorar um pouquinho sobre B3. Então basta eu simplesmente dar dois cliques em cima da B3 e já vão aparecer algumas informações muito relevantes para mim. Bom, aqui eu já consigo saber exatamente qual é até o seu preço de IPO, qual é o free float dela, se tem tag along, qual é a listagem, né, que ela está. Então ela está no novo mercado, ela tem o mais alto nível de governança corporativa. Isso eu acho que é algo muito bacana da gente sempre estar observando. Mas beleza, aqui são as informações primárias da empresa em si, inclusive falando o setor que ela atua, porque a B3 é a nossa bolsa de valores. Aqui eu consigo inclusive ter uma visão geral de qual foi a performance dela no mês, na semana, no dia ou no ano. Então quando a gente fala de 2020, a B3 tem sido uma empresa que tem crescido muito, principalmente por conta dos novos usuários, né, porque a gente tem cada mês que passa mais de 100, 150 mil novos CPFs entrando na Bolsa de Valores, ou seja, são mais pessoas negociando, são mais taxas sendo geradas para a B3. Isso também desenvolve e amadurece um pouquinho mais o mercado, principalmente encorajando mais empresas a abrirem capital na Bolsa de Valores e todo esse processo tem um custo aí de alguns milhões de reais. Então a B3 consegue ganhar dinheiro com isso também. De qualquer maneira, ela é uma empresa que está performando bem, não somente nos seus resultados financeiros, mas também na Bolsa de Valores. Agora, gente, olhando para os indicadores, aqui eu já tenho alguns que a gente sempre costuma olhar, como por exemplo o ROE, que a gente sempre gosta de dar uma olhadinha, entender se ele está acima de 10%, se estiver acima de 20% melhor. A gente também dá sempre uma olhadinha na própria questão da margem líquida, que é basicamente o que sobra depois que a empresa comercializou e pagou todas as suas despesas. Existem também alguns outros indicadores, por exemplo, os de preço, para quem realmente considera o preço na hora de comprar. Então esse indicador do preço pelo lucro, ele pode indicar para a gente em quanto tempo eu vou ter o retorno do meu investimento, se tudo continuar como está. Então ele é geralmente um número expresso em vezes, mas ele pode sim ser considerado o tempo que a gente vai ter de retorno. E se você quiser dar uma olhadinha em outros indicadores, basta você clicar aqui em ver mais, porque aqui no raio-x eu já consigo ver, inclusive, os resultados conforme cada exercício. Então eu tenho aqui terceiro trimestre de 2019, o quarto de 2019, o primeiro de 2020 e o segundo de 2020. Então eu consigo, inclusive, ver o quanto a empresa tem de caixa, qual foi a receita dela, qual foi o lucro líquido. Consigo saber qual o valor de mercado, então é uma empresa gigantesca, uma das maiores que a gente tem na Bolsa de Valores. Consigo ver vários outros indicadores, seja preço pelo valor patrimonial, que é outro indicador de preço, enfim. Além disso, gente, eu consigo explorar outras coisas, tá? Porque, por exemplo, se eu vier aqui em acionistas, já vai mostrar aí quem são os principais acionistas de B3. Se eu vier aqui em membros, aqui ele já vai me mostrar, inclusive, quem faz parte do conselho, quem faz parte da diretoria. E todos esses nomes aqui, você consegue, então, saber que compõem o quadro da B3. Seja no conselho, seja no comitê, seja na diretoria, conselho fiscal, conselho, enfim. Tudo isso você consegue ver aqui. E quando eu clico aqui em fundos, eu consigo saber quais são os fundos que têm parte ou estão posicionados em B3. Que têm parte do capital do fundo investido em B3. Então, aqui eu consigo fazer, inclusive, este acompanhamento de quais fundos são. Mas, beleza, gente, já vimos que dá para ver bastante coisa. Isso porque nós estamos na versão gratuita, gente. Pelo amor de Deus, isso é muita coisa. Agora, outra coisa que a gente gosta de observar, apesar da B3 não ser uma exímia pagadora de dividendos, é justamente essa questão dos dividendos, tá? Isso a gente pode olhar para outras empresas que a gente considere melhores pagadoras, tá? Mas aqui a gente consegue ver qual é o dividend yield do último ano, dos últimos dois anos, dos últimos três anos, né? A gente faz aí uma média, né, de quanto foi. E aqui eu consigo ver o histórico, não somente de dividendos, mas também de juros sobre capital próprio. E eu consigo, inclusive, fazer uma comparação com o lucro da empresa. E o porquê que isso é importante? Porque a gente sempre tem uma certa preocupação se a empresa, ela está distribuindo mais do que o lucro líquido dela. Por quê? Porque muitas vezes, se uma empresa, ela tem um payout, né, que a gente chama, né, que é o quanto do lucro ela distribui de mais de 100% ou muito mais do que isso, pode ser que tenha algum evento não recorrente que fez com que entrasse muito dinheiro em caixa e ela conseguisse distribuir isso para os acionistas. Mas que não necessariamente isso vai se repetir nos próximos anos. Então a gente sempre gosta de ver essa relação, tá? Do quanto a empresa está lucrando e o quanto ela está distribuindo. Aqui a gente vê que tem uma relação saudável, onde ela sempre distribui um pouquinho menos do que o lucro e ainda assim ela consegue focar em crescimento porque ela reinveste, então, boa parte dos seus proventos. Agora uma última coisa sobre os dividendos é justamente que você pode ver de uma maneira diferente, tá? Você pode simplesmente optar por olhar o valor unitário pago por ação. Porque quando nós falamos de dividendos, eles são pagos por ação. Então se eu tenho uma ação de B3, isso quer dizer que em 2020 eu recebi 73 centavos. Então eu consigo ver o valor pago por ação e aí é claro que você já consegue ter uma ideia de quantas ações você precisaria ter para receber um montante X que você deseja. Então até nisso a gente consegue ter essa facilidade, né? E bom, gente, é claro que existem outras opções, mas eu considero que para análise fundamentalista essa é muito importante, mas você pode também explorar a parte dos gráficos, né? Então se eu vier aqui em gráficos, eu consigo não somente ver o histórico da empresa, posso mudar o período, aqui eu estou olhando de um dia, mas se eu quiser olhar de uma semana, por exemplo, eu posso também e aqui embaixo que vocês estão vendo que tem esses laranjinhas, esses amarelinhos é sempre quando teve algum fato relevante ou pagamento de dividendos ou pagamento de JCPs, enfim. Vocês podem também explorar essa parte gráfica através do Trademap e tudo isso vocês também conseguem ver no app, beleza? Bom, pessoal, eu acho que sobre essa lâmina de empresas a gente conseguiu explorar um pouquinho mais. Caso ficou alguma dúvida, podem escrever aqui nos comentários, porque tanto eu quanto o pessoal do Trademap a gente está aqui para tentar te ajudar e fazer entender um pouquinho melhor a plataforma e em como ela pode facilitar muito o seu dia a dia, beleza? Bom, eu me despeço por aqui, mas eu espero ver vocês em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.